O Senado aprovou nesta quinta-feira, dia 17, a medida provisória de privatização da Eletrobras. Rode gigante do setor elétrico brasileiro por 42 votos a favor e 37 contra. O texto volta agora à Câmara dos Deputados. Para repercutir sobre o assunto, a gente vai conversar com o professor André Roncalha. Ele que é professor de economia da Unifesp e pesquisador associado ao SEBRAP. Bom dia, professor André. Muito bom dia, prazer estar aqui falando com vocês. Satisfação, fala com você, professor. Professor, o texto da privatização da Eletrobras, ele precisa ser aprovado até o dia 22 de junho. Ou seja, na semana que vem ele perde a validade. Ontem mesmo, antes da aprovação pelo Senado, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou que o texto será votado na segunda-feira pelos deputados. O ritmo não está ágil demais, professor? Se a gente levar em consideração temas que estão há mais tempo na casa e não ganharam essa celeridade toda? Ágil demais você está sendo até boazinha, né? Porque é quase ridículo um tema dessa magnitude que diz respeito a um terço da geração de energia elétrica no país. Uma empresa desse tamanho, desse porte, que atende a uma estrutura estratégica de proteção da sociedade brasileira, de proteção energética, ser votada com uma celeridade num congresso que jamais fez algo assim. Isso mostra o nível de desespero do governo e da equipe econômica de mostrar algum serviço para o mercado. O Paulo Guedes até agora não conseguiu privatizar nenhuma empresa de relevo e a Eletrobras sempre foi, na visão dele, uma empresa grande que mostraria a capacidade dele de entregar. Então é isso que a gente está vendo. É um jogo de passar rapidamente ganhos para a iniciativa privada a custa de toda a estrutura e proteção energética do país. O relator da proposta, o senador Marcos Rogério, ele apresentou três versões do relatório em menos de 24 horas, com diversas mudanças que o pessoal chama de jabutis, né? Que são ações, adições aos temas diferentes, né? Ele definiu, entre elas, por exemplo, definiu a instalação de uma térmica no Triângulo Mineiro. E também prorrogou subsídios à geração a carvão. Quem são os beneficiados com esses adendos à proposta original, professor? É evidente que existe aqui um conjunto de grupos locais, regionais de apoio ao governo que estão finalmente conseguindo lucrar com essa medida. E a ideia justamente é você fazer um retorno, um retrocesso a matrizes energéticas mais sujas. Enquanto o mundo inteiro está caminhando numa direção que a Eletrobras já representa aqui no Brasil há décadas, que são matrizes limpas, 96% da energia que a Eletrobras gera é de matriz limpa e renovável. Óbvio que sempre pode se melhorar, pode se investir, melhorar ainda mais, mas já é uma empresa que tem essa capacidade de ir no rumo que a história está indo. Então é evidente que tem grupos que estão se beneficiando tremendamente, que são ou empresas de setor da área que já estão há muito tempo querendo lucrar com isso. Mas o que a gente vê é uma irracionalidade num ponto que envolve você ter que investir numa estrutura. Então você vai ter que investir em redes de transmissão, em canais de transmissão de gás, para lugares que nem têm isso, tudo para atender a interesse de curto prazo de uma parte desses grupos de apoio ao presidente Bolsonaro, que estão há décadas querendo lucrar com energia suja. Isso eu acho que é, infelizmente, a gente vai ver um processo, tem tudo para ser aprovado, mas que vai ser um retrocesso tremendo em face do que o mundo está vivendo agora, que é a migração na direção de energias mais limpas. E friso, a Eletrobras tem não apenas a capacidade de investimento, de nos levar a esse futuro, como ela vai perder essa capacidade pela fragmentação que certamente vai acompanhar esse processo de privatização. As pessoas têm muita dificuldade em entender um sistema que é complexo como esse, mas ele funciona de maneira integrada. Então um elemento importante aqui tem a ver exatamente com a gestão dos reservatórios de água. Então uma Eletrobras não é apenas produtora de energia, ela faz a gestão da água. E a gente está vendo a dificuldade com as chuvas, o que a gente vem passando. Levar isso para o setor privado é ainda mais temerário. Então não é apenas um deslocamento de renda, porque os preços certamente vão se elevar. É também um deslocamento de um bem público, que é a água, que é o fluxo dos rios. Então é tremendamente temerário o que a gente vai ver na segunda-feira e tem tudo, infelizmente, para ser aprovado. Professor, ainda falando sobre essa questão das fontes renováveis, por exemplo, por energia eólica e solar. Tem muita gente que fala, nossa, por exemplo, no Nordeste tem tudo para que essas energias sejam incentivadas, estimuladas. Dá para a gente imaginar, por exemplo, gás natural e termoelétricas nessas regiões, como está aí no projeto? Então é algo, é muito difícil para quem usa razão, para analisar um projeto como esse, entender por que a gente está fazendo isso, que não seja apenas motivar a típica postura extrativista da nossa elite econômica. Que, em vez de usar o sistema para investir, quer usar o sistema elétrico para extrair ganhos de curto prazo. Então é evidente que o Nordeste, a região Norte, mesmo Sul, Sudeste, Centro-Oeste, podem desenvolver muito a sua matriz de energia renovável, em particular o Nordeste. Mas para isso a gente precisa investir. E, infelizmente, o que a gente está vendo aqui é o que alguns especialistas do setor elétrico vão chamando de capitalismo de rapina. Que é, literalmente, você pegar um ativo que o Brasil, o Estado brasileiro, vem construindo desde o final dos anos 60, que já foi amortizado, ou seja, a gente já pagou esse investimento por meio das tarifas que a gente cobra, e agora a gente repassa esse ativo para a mão de pessoas que vão explorar isso da pior maneira possível, que é nos levar em direção a matrizes mais sujas. Isso tem de tudo a gerar baixo investimento. Então não há qualquer garantia ali que os investidores, quem assumir a Eletrobras vai investir, não tem qualquer exigência disso. Depois, não existe qualquer garantia de que o sistema vai operar da maneira como ele opera hoje. Lembrem-se que quando faltou luz em Macapá, no meio da pandemia, foi a Eletrobras que foi socorrer a empresa privada que lá falhou. E essa é a importância da escala de um setor como esse, que é um setor que oferece bem público, que é a capacidade de gestão das águas do território nacional, que é essencialmente grande parte da energia que a Eletrobras produz, é hidrelétrica. Então é evidente que tudo que a gente está vendo aqui é uma negociata, que atende a várias bocas, garante alguma estabilidade para o governo, na medida em que ele entrega algo que o Paulo Guedes há muito tempo vem oferecendo, acalma o mercado e garante ali a alimentação, enche o bolso de uma parte da base de apoio do governo. Mas, repito, a sociedade brasileira vai pagar muito caro por isso, e novamente, como você bem apontou, pela celeridade de um processo que deveria ser muito mais cuidadoso, deveria ter o insumo, a participação de vários especialistas da área. A gente não está falando aqui da produção de alimento, a gente não está falando aqui da produção de salsicha, a gente está falando da produção de energia elétrica, que é um bem primordial e estratégico, principalmente se você quiser crescer no futuro. A demanda por energia vem aumentando, e se a gente não conseguir organizar o sistema de maneira a oferecer isso junto com o crescimento econômico, a gente vai ver o que a gente viu em 2001, e a gente vai ver o que vários estados americanos que foram por essa linha, como o Texas e a Califórnia, enfrentaram ou nos anos 2000 ou recentemente no Texas, que são o quê? Apagões sistemáticos para valorização do ativo, energia elétrica, do produto, energia elétrica, para enriquecer o bolso de quem oferta esse monopólio. Não se engane, esse é um produto de monopólio. Você não pode escolher qual vai ser a operadora que vai jogar energia na sua casa. Então, a gente está vendo realmente aqui, é algo muito dramático, gostaria de ter notícias melhores, mas eu acho que o Brasil vai pagar muito caro pela celeridade e falta de discussão desse projeto. Só como nota com relação ao apagão, se eu não estou equivocada, o estado do Amapá enfrenta o quinto apagão nos últimos 10 dias. Em um período de 10 dias, esse é o quinto apagão que o estado está vivenciando, se eu não me equivoco ainda. Professor, grosso modo, a gente tem a impressão que esses subsídios, essas ações que são propostas nesses chamados jabutis, são revertidos ou jamais são revertidos ao consumidor. Essa percepção minha é equivocada? Não, acho que você está perfeitamente correta, porque são matrizes sujas, caras, elas dependem de um investimento grande para serem operacionáveis. E a gente, pelo menos uma coisa, o Marcos Rogério, o senador, tirou do projeto, que era a garantia prévia dessa cota mínima para essas pequenas centrais hidrelétricas ou essas pequenas centrais de uso de energia termoelétrica. Então, pelo menos isso saiu do projeto. Agora, a gente não sabe se na Câmara vai voltar essa obrigação de já contratar previamente uma quantia mínima desses recursos mais sujos, dessas fontes mais sujas de energia. O que é evidente é que a gente vai dar um subsídio para empresas que vão oferecer uma energia mais cara sem qualquer garantia de repasse desse benefício na forma de preços mais baixos. Ora, não faria nem sentido, né? Como é que você vai reduzir o preço se você está usando uma energia mais cara? É ponto, vai ser mais caro. E o governo argumenta que não, que vai ser mais barata. Mas não entrega dados. A gente tem que sempre relembrar que esse não é um governo comprometido com a realidade, comprometido com a verdade. Ele é comprometido com narrativas. Especialistas do setor estão pedindo há muito tempo que o governo entregue os seus dados, entregue as suas estimativas e o governo simplesmente não o faz. Por isso que eu repito, essa discussão é uma discussão que não tem qualquer fundamento, se não uma negociata que garante alguma estabilidade, alguma proteção ao governo Bolsonaro. Porque quando a gente olha os números que a ANEL publicou, a Agência Nacional do Setor Elétrico, lá em 2017, quando essa discussão já estava avançando, mostrava que as tarifas iriam subir pelo menos 15%. Então, a gente já tem uma situação que é dramática com dados de 2017 e se a gente considerar a situação atual dos reservatórios, o problema hidrológico que a gente está vivendo, é bem possível que essa elevação seja maior. A gente já entrou na bandeira vermelha e já vai ter uma elevação bastante grande. Então, com essa mudança, é bem possível que nos próximos anos a elevação do preço ocorra ainda mais. E, finalmente, tem um último ponto que é pouco falado, que tem a ver com o financiamento do CEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas para o Setor Elétrico, que busca melhorar a qualidade, a eficiência do setor para também reduzir preço. O financiamento desse centro está garantido por quatro anos, depois acabou. Notem a falta de compromisso que o governo tem com o conhecimento, com a ciência, que garante, no frigir dos ovos, mais eficiência para a economia. Então, é tudo um jogo para entregar ao mercado algo que vem sendo prometido há muito tempo sem qualquer fundamento na realidade ou no interesse coletivo. E é dramático você ver isso com um setor que é tão importante que é a energia, o que faz mover a economia. E a gente está rifando isso por um motivo de curto prazo, que é garantir a governabilidade, não vou nem chamar de governabilidade, impedir o impeachment do governo Bolsonaro com o apoio momentâneo e circunstancial do mercado financeiro. Professor, uma questão importante são também os trabalhadores da estatal. É possível que a gente esteja diante de uma demissão em massa, André? Isso é mais difícil de dizer porque o controle acionário ele vai mudar gradativamente. Então, a perspectiva do governo é de eliminar o controle acionário do Estado dentro da empresa. E a partir disso é que a gente vai ver como vai funcionar o processo de reorganização, reestruturação interna. A gente não sabe ainda quais são as empresas, os investidores que vão ocupar esse lugar. Agora, se a gente pega o padrão passado de privatização, pode ter certeza que os funcionários da empresa estão sob sério risco. A gente já vem assistindo outras empresas que estão passando por um problema similar. Eu quero chamar a atenção de quem nos assiste, quem nos ouve, para o CETEC, que é o centro que lá no Rio Grande do Sul que produz semicondutores. Esse centro está sendo liquidado, simplesmente, o governo liquidou esse centro e cerca de 190 funcionários, dos quais a maioria tem doutorado, pós-doutorado, são engenheiros que pensam a fina flor da tecnologia que são os semicondutores. Hoje vão em automóveis, rastreamento, passaportes. Esse pessoal está sendo claramente limado ali do setor em que eles trabalhavam para depois repassar isso para o setor privado. E eu não vejo qualquer dificuldade em a Eletrobras, uma vez privatizado o seu controle acionário, ela fazer a mesma coisa. O que é terrível, porque você tem funcionários ali que não são mão de obra como a gente imaginava lá no século XIX, o sujeito que fica martelando de maneira maquinal ali numa esteira. A gente está falando de pessoas que conhecem o setor que eu considero mais complexo da economia, cheio de regulação, com uma estrutura muito complexa de alternância de fontes de energia. Não é um setor trivial. Você abrir mão de uma mão de obra qualificada como essa, é basicamente gerar o que a gente chama de drenagem de cérebros. Esses engenheiros, esses especialistas, eles vão para fora, possivelmente para estatais de outros países. Porque quando você olha a experiência de outros países, adivinha o que acontece lá? Grande parte da energia elétrica é oferecida pelo setor estatal, pelo setor público, porque é um recurso energético. E eu estou falando de países como Estados Unidos, como Canadá, como França, como Inglaterra, que são países que estão insuspeitos de qualquer grande dominância comunista, como é o medo desse pessoal do terraplanismo econômico. Então, a gente está falando de uma, não apenas ir na contramão da história, mas fazer algo que é contra o mais básico manual de economia. Porque não vai produzir eficiência, vai produzir apenas maior custo para a população e de um recurso que é estratégico. Professor André Roncalha, só para nós encerrarmos essa verdadeira aula sobre a Eletrobras, eu gostaria que você comentasse então o que você prevê que deve acontecer nesses dois, após esse final de semana, segunda e terça-feira da semana que vem. Qual a sua expectativa em torno da transição? O meu desejo é que o Supremo Tribunal Federal pare essa medida. O senador Cid Gomes, se não me engano, vai entrar com uma representação no Supremo Tribunal para barrar esse processo muito célere de aprovação de um recurso tão importante. Mas esse é mais um desejo. Eu acho que essa medida, se ela for eficaz, ela vai ser eficaz por um tempo. O que eu espero, infelizmente, que ocorra é a aprovação sumária desse processo de privatização, porque o governo tem maioria na Câmara. E já mostrou a força que o Arthur Lira trouxe para os projetos do governo, a rapidez com que ele aprovou a medida já no primeiro momento e repassou depois para o Senado. A minha esperança era que o Senado fosse segurar. Havia ali uma oposição ao projeto, mas também perdeu por uma margem muito estreita, cerca de 5, 6 votos de diferença, mas perdeu. Então, eu não vejo, infelizmente, se o Senado era o lugar onde ainda poderia bloquear e passou, eu dificilmente vejo essa oposição aparecendo na Câmara. E, finalmente, eu acho que tem tudo para que o Arthur Lira recoloque alguns itens que são muito problemáticos, como essa garantia mínima de uso das termoelétricas, que são energias caras e muito sujas, contrariamente à construção de uma transição na direção de energias renováveis, como eólica e solar, tendo os reservatórios, a energia hidrelétrica, apenas como uma segurança, um backup de proteção quando essas outras falhassem. Mas, infelizmente, esse é o cenário que a gente tem. A gente teve a satisfação de contar com André Roncalha, ele que é professor de Economia da Unifesp e pesquisador associado ao SEBRAF para analisar e conversar sobre a tramitação da medida provisória de privatização da Eletrobras. Muito, muito obrigada, professor. Um ótimo dia. Eu que agradeço demais. Ótimo dia a todos. Muito obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão parou as notícias que o senhor atual a todos. Jornal Brasil Atual Obrigado.